Muito bom, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula do Canal Valor. Eu sou Marcelo Neves, o seu instrutor, e na aula de hoje a gente vai falar sobre gestão de produto versus gestão de projeto. Existe uma confusão no mercado, onde algumas pessoas olham esses dois assuntos como sinônimos, como a mesma coisa, mas o propósito dessa aula, principalmente aqui no contexto do curso preparatório para certificação PSPO1, é te mostrar a diferença e o porquê que você precisa entender essa diferença, tá bom? Então a gente tem que começar a definir o que é um produto e o que é um projeto, porque já que a gente está falando de gestão de produto e gestão de projeto, a gente precisa entender o objeto que vai ser gerido. Então vamos entender? Primeiro, o que é um produto? Um produto é algo que pode ser oferecido no mercado para resolver um problema ou satisfazer uma necessidade. Então presta atenção aqui. Produto é algo que foi construído, foi desenvolvido, pensando nas necessidades de um público-alvo, um conjunto de pessoas que tem um problema, que tem uma necessidade, que a organização vislumbra que justifica depositar, investir recursos para também, ao vender esse produto, recuperar ali o seu investimento. Mas olha só, o objetivo é resolver problemas, satisfazer necessidades. Agora, o que é um projeto? Tem uma natureza diferente. Um projeto é um esforço temporário com o objetivo de criar um produto ou serviço exclusivo. Então vamos entender aqui. Então, projeto é esforço temporário. Tem início, tem meio, tem fim. Qual o objetivo? Criar um produto, um serviço. Talvez até mesmo um resultado se utilizando ali da definição do PMI. Um produto, conforme a gente viu anteriormente, pode se aplicar a muitos tipos de produtos. Por exemplo, um telefone iPhone, ele é um produto. Ele tem ali o objetivo de satisfazer necessidades. E aí, para para pensar. Que necessidades um iPhone ou um telefone celular, de uma forma em geral, ele... Quais são as necessidades que ele satisfaz? Talvez fazer com que a pessoa faça chamadas telefônicas? Possivelmente não, né? Porque a maioria das pessoas hoje nem faz essas chamadas de voz, chamadas telefônicas. Mas se a gente pensar que a necessidade de quem usa um telefone celular é a comunicação, aí faz todo sentido. Porque essa comunicação, ela pode ser por aplicativo, por exemplo, WhatsApp. Pode também ser uma outra necessidade. Pode ser adquirir conhecimento, porque através ali do navegador, do celular, a pessoa pode acessar sites e outras necessidades. Então, a natureza de um produto é diferente da natureza de um projeto. Isso precisa ficar muito bem claro para que a gente possa entender daqui para frente o que é fazer gestão de cada um deles. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender aqui o ciclo de vida do produto. Qual o ciclo de vida de um produto? Esse produto, ele é então desenvolvido, ele é introduzido. Ou seja, ele começa a ser ali colocado para uso das pessoas. E aí, esse produto começa a ser utilizado pelos usuários, começa a ser pago ali por quem compra o produto. Ele tem ali um crescimento, ou seja, mais pessoas começam a adotar esse produto, até que ele atinge uma maturidade, um platô. Ou seja, já foram desenvolvidas várias funcionalidades, ele já, por exemplo, atende a boa parte das necessidades dos usuários. E um bom exemplo para isso é, por exemplo, o Microsoft Excel. Se você parar para pensar, o Microsoft Excel tem muito mais funcionalidades do que as pessoas utilizam. Então, a gente pode dizer que esse produto chamado Microsoft Excel, ele já atingiu ali a maturidade. Ele já entregou ali as funcionalidades. Se a gente for perceber, novas versões não entregam tantas funcionalidades significativas para o público em geral. Talvez para um público ou outro, até é ok. E depois, nesse ciclo de vida do produto, esse produto entra em declínio. Ou seja, as pessoas começam a não adotar mais. Ou ele é substituído por um outro produto melhor, que atende de uma outra forma, talvez até melhor, as necessidades. Então, basicamente, esse é o ciclo de vida do produto. Introdução, crescimento, maturidade e declínio. Agora, vamos entender aqui o ciclo de vida do projeto. Olha como que é diferente. Porque o produto, conforme a gente já viu, é tudo e qualquer coisa que visa atender necessidades do usuário, de um cliente. E o projeto é um empreendimento temporário. Então, olha o que a gente tem aqui como projeto. A gente tem a iniciação, uma série de atividades para iniciar aquele projeto. A gente tem o planejamento. O objetivo ali é criar aquele plano para que ele possa ser seguido ali durante o projeto. Ele, então, começa a ser executado. E desde o iniciozinho ali, tem todo o controle e monitoramento do andamento desse projeto, até que esse projeto, ou melhor, até que esse projeto é encerrado. Então, lembra, projeto tem início, meio e fim. Geralmente, um produto, ele também tem fim. Só que ele é de muito maior duração, geralmente, do que um projeto. Tá bom? Agora, vamos fazer uma comparação. Qual é a diferença entre gerenciamento, ou gestão de produtos, e gestão de projetos? Gestão de produtos é uma função organizacional, responsável pelo quê? Pela gestão do ciclo de vida do produto, que foi o que a gente acabou de ver. Então, tem uma série de atividades que vão ser feitas dentro dessa gestão de produtos para contemplar, desde que o produto é desenvolvido, ele está sendo ali adotado, ele está entregando as funcionalidades, até o momento em que ele é sustentado, até o momento em que ele é retirado do mercado. Já a gestão de projetos é uma função organizacional responsável pela execução de atividades para a criação do produto, serviço ou resultado único. Então, é diferente aqui a gestão de produtos da gestão de projetos. E você vai poder ver um pouquinho mais dessas características. Pensa no seguinte, qual é a diferença entre gestão de produto e gestão de projeto com relação ao fim do ciclo de vida? Se você for ver, um produto encerra o seu ciclo de vida quando as pessoas não querem mais comprar aquele produto ou quando as pessoas não querem mais utilizar aquele produto. Seja porque encontrar um produto melhor e que atenda melhor, que resolva melhor aquele problema, aquela necessidade, seja porque aquele problema já não existe mais. Então, telefone celular é um exemplo disso. Ou então, antes até de telefone celular, um melhor exemplo é o exemplo do DVD. O DVD já foi aposentado, já foi retirado do mercado. Por quê? Porque a gente tem outros tipos de produtos que atendem melhor à necessidade do entretenimento, de se ver filmes. Um exemplo disso é o produto chamado streaming. Esse é um tipo de produto que veio substituir o DVD. Então, o fim do ciclo de vida de um produto está muito ligado ao quê? Ele está muito ligado ao... Quando a necessidade não é mais atendida. Agora, e o projeto? É quando, justamente, tem um fim ali que foi especificado, foi decretado, e nesse caso ali, o projeto acaba naquela data final, naquela data de conclusão planejada, porque tem todo um planejamento e o projeto acaba naquela data ali especificada. Percebeu que o fim do ciclo de vida de um produto é diferente do ciclo de vida de um projeto? Isso já vai trazendo algumas percepções importantes para você. A maneira como a gente vai gerir um produto e um projeto é diferente. São atividades diferentes. A gente precisa de papéis diferentes, tanto é que no gerenciamento de produto, a gente tem o gerente de produtos, e na gestão de projetos, a gente tem um gestor de projetos, ou um gerente de projetos. Agora, será que uma coisa substitui a outra? Será que gerenciamento de produto substitui o gerenciamento de projetos? Não necessariamente. Eles são complementares. Podem existir concomitantemente. Tá bom? Vamos lá. Cinco. Critério de sucesso. Quando a gente está falando de produto, critério de sucesso é o quê? É quando a gente tem um cliente pagando por aquele produto, ou quando resolve as necessidades daquele cliente. E aí o cliente fica, então, satisfeito. Então, quando você compra um celular para se comunicar, para acessar redes sociais, você satisfaz aquelas necessidades, aqueles problemas. Agora, um projeto, o critério de sucesso dele é outro. É o escopo, é o tempo, é o custo, é o produto que está sendo desenvolvido ali naquele projeto com qualidade. Então, o critério de sucesso de um produto é diferente do critério de sucesso de um projeto. Tá certo? Agora, qual é o objetivo do Framework Scrum? Vamos parar para pensar. Porque a gente está começando a trazer esse assunto de gestão de projetos, de gestão de produtos. Qual é o objetivo do Framework Scrum? Não é só desenvolver ou criar o produto. Repara só. É criar, é desenvolver o produto e sustentar o produto. Porque a gente vai ter um backlog que vai existir enquanto aquele produto existe. Ele é um artefato vivo. Então, enquanto tem produto, tem backlog. Enquanto tem o produto sendo utilizado por alguém até o seu declínio, até a sua aposentadoria, tem ali o backlog, onde a gente anota ali as melhorias, o que precisa ser feito. Então, é um framework para desenvolvimento, criação do produto e também a sua sustentação. E repara que a palavrinha produto não é projeto. Produto. Tanto é que a gente tem backlog do produto. Incremento do produto. Qual é o papel que é responsável pelo backlog? Dono do produto. Tá certo? E, falando um pouquinho sobre a sprint. Algumas pessoas cometem o erro de dizer o seguinte, bem, mas Marcelo, uma sprint é praticamente um mini-projeto cascata ou waterfall. Por quê? Começa com planejamento. Durante a sprint a gente tem ali o monitoramento, que é a reunião diária, e no final a gente tem a revisão, que é a entrega. Mas isso não é correto. Por quê? Porque existem várias características de um sprint que não acontece em um projeto. Por exemplo, uma sprint é orientada a uma meta, a meta da sprint. E aquilo que precisa ser feito para cumprir aquela meta pode mudar. A gente pode replanejar a qualquer momento. A gente pode incluir uma tarefa, excluir uma tarefa, modificar uma tarefa. Tem outras características que mostram que um sprint, grosso modo, é um mini-projeto. Até é, grosso modo, se a gente não for tão rigoroso assim. Mas, se a gente for mais detalhista, um sprint não é um mini-projeto. Até parece, até bem parecido, mas não é na sua essência. Até porque, só para você reparar, durante a sprint, a gente zela muito pelo quê? Pela auto-organização do time. O time entende a meta e se organiza para construir o produto para atender aquela meta da sprint. Ou melhor, o incremento de produto, uma partezinha ali do produto. Então, são características peculiares de uma sprint que faz com que a gente não chame sprint de um mini-projeto. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas, Marcelo, por que você trouxe essa aula de gestão de projetos versus gestão de produtos? Pelo seguinte, Scrum é um framework de gestão de produtos. Originalmente, Scrum é feito para gestão de produtos. E qual o grande problema? É que as pessoas tentam fazer gestão de projetos utilizando o Scrum. E aí, muitas vezes, as pecinhas desse quebra-cabeça não se encaixam. Porque elas querem olhar aquilo como um projeto de desenvolvimento de software, mas querem utilizar o Scrum, que tem características, ferramentas, práticas, técnicas para se fazer o quê? Gestão de produto. Então, lembra muito bem, principalmente para você que está se preparando aqui para o exame de certificação, Scrum é um framework de gestão de produtos. Até a versão 2017 do Gui Scrum constava ali que Scrum é um framework de gestão de produtos. Na última versão, 2020, essa frase foi retirada, embora continue com o mesmo significado, ela só não está ali explicitamente. Tá bom? E aí, ficou alguma dúvida? Clica no link. Coloca sua dúvida nos comentários, vou ter o maior prazer em responder. Não esquece de pisar fundo no botão de like, de gostei e de assinar o canal para ser avisado das próximas aulas. Um grande abraço e até a próxima aula.